Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Cidade maravilhosa, Gramado, Serra Gaúcha. E gente, olha só, eu quero te mostrar uma casa sensacional, altíssimo nível construtivo nessa casa. Eu estou aqui num condomínio aberto, muito requisitado, aqui pelos gramadenses, pela região da Serra Gaúcha. Condomínio maravilhoso de poucos lotes, tá? E eu quero te mostrar essa casa sensacional, gente. A qualidade e produtos, mão de obra que foi colocada aqui, é outro nível. Vem comigo que esse vídeo é especial pra você, você vai se apaixonar por essa casa que tem um jardim de inverno, um espaço gourmet integrado na casa, lindo, maravilhosa. São 247 metros de área privativa, 450 metros quadrados de terreno, 3 suítes, uma master. Eu quero te mostrar uma sensacional, com espera de banheira pra imersão. E olha só essa fachada, gente. Essa casa, ela foi inspirada na arquitetura uruguaia-litorânea. O que é isso, Diego? Isso significa que ela tem concreto aparente, tem ripado de alumínio, ferro fundido ali e pedras revestidas. Então, nós temos aqui quatro materiais da arquitetura moderna e contemporânea. Pedra, que aquela é uma pedra cachambu. Ripado de madeira. Só que alumínio, é um alumínio que imita a madeira. Concreto aparente, ferro e vidro. E além de tudo isso, gente, ela tem um LED na fachada que dá um charme maravilhoso à noite. Dá uma olhada pra ver como fica linda essa casa. E agora, sem mais delongas, eu quero te mostrar ela detalhe por detalhe. Aqui, então, nós já temos um abrigo pra dois carros, tá, gente? Ele é aberto, mas pode ser fechado com vidro ou acrílico aqui. Aqui, temos as arandelas, que são aquelas luminárias lindas, que fazem um toque sensacional à noite. Aqui, então, desde a rampa, gente, ó, tem essas luzinhas aqui, lindas, que dão um charme aqui na fachada. Aqui, nós já começamos com dois, quatro, seis, sete degraus ou dormentes, né? Que acessa o seu imóvel dos sonhos na Serra Gaúcha. E detalhe, tá, gente? Essa rica casa, ela tá com preço promocional, gente. Ela tá praticamente menos de 10 mil metros quadrados. Ela tá à venda por 2 milhões e 500 mil reais. Estuda proposta, parcelamento e imóvel de menor valor. Olha só o que eu quero dizer pra você agora. Preste atenção. Seja muito bem-vindo à sua casa na Serra Gaúcha, em Gramado. Bem-vindo, meu caro amigo, minha amiga telespectadora. Você, do outro lado aí, vai se apaixonar pela planta dessa casa. Uma planta moderna, uma planta riquíssima em detalhes, tá? Aqui a gente tem vidro fixo. Posição solar dela aqui, norte. Então, vai pegar o sol praticamente o dia todo aqui na casa. Aqui a sala de estar com lareira a lenha. Olha que linda, gente, ó. A casa conta com piso aquecido também. Aqui um travertino, granito. Só colocar o seu televisor aqui, gente, ó. Olha só que espaço maravilhoso que a gente tem aqui. A minha direita aqui, nessa portinha, é o seu lavabo, né? O banheiro das suas visitas. Olha que bonito o piso, né? E aqui que tá a parte mais top da casa. Então, aqui eu tenho área social, uma sala de estar, uma sala de jantar, um jardim de inverno maravilhoso, que integra com salão de festa lá. E nós temos três suítes, depois eu vou te mostrar. E aqui, virando à direita, nós temos a cozinha linda, espaçosa, clean, revestida, então, com azulejo já e uma espera para uma ilha aqui. Então, toda a área social, inclusive o espaço gourmet, o jardim de inverno, toda ela é integrada. Aqui no livre nós temos um pé direito alto, que dá um charme para casa. Olha só. Nós temos aqui, no mínimo, no mínimo, uns quatro metros de altura de pé direito, todo rebaixado em gesso. E por falar aqui no livre e na sala, a gente tem uma espera para um cassete central, tá? Um ar-condicionado central aqui na sala. Além das esperas normais de split nos outros dormitórios dos ambientes. As aberturas são todas PVC, vidros duplo. Aqui, então, deixa eu mostrar para você. Então, aqui é a sua cozinha. Aqui tem a espera de água quente, gás e saída de água. Então, aqui você pode colocar uma pia. Lá você pode colocar também uma pia, faz uma ilha maravilhosa aqui. Aqui já está pronto e revestido, então, com um porcelanato, não, azuleiro. Lindo aqui, gente, ó. Quadriculado. Aqui a gente acessa a área de serviço. Aqui o piso é um porcelanato, tá? A gente que mete um calacato aqui. Saída para o jardim da casa. Vou te mostrar o jardim depois. Essa é a área de serviço. Aqui a gente já acessa uma dispensa para a sua cozinha. Se você quiser usar como dispensa, esse é o objetivo. Dessa peça. As aberturas PVC também. São todas laqueadas. Piso vinílico aqui, gente, ó. Aquecimento no piso. Que living sensacional, né? Eu já vou te mostrar logo essa parte aqui. Que é a linha. Depois eu vou te mostrar as suítes. Então, aqui, a gente tem esse jardim de inverno. Esse espaço lindo, maravilhoso. Com as luzes ali, com as arandelas, o jardim, as plantas. Aqui você pode colocar uma piscina, tá, gente? Em concreto. Tem uma sugestão na planta da casa. Eu posso até estar mandando para você essa planta. Você pode estar colocando aqui essa piscina para ficar integrada. Aqui vai ficar linda demais. Mas a casa, ela não encosta em nenhum dos lados do terreno. Aliás, o terreno é 15 por 30, tá, gente? 450 metros. Terreno padrão, terreno muito bom. Até que a gente tem a arandela na casa, ó. O olhado dela é pratibano. Para quem não sabe o que é pratibano, são essas telhas que você não enxerga, tá? Ela tem os shafts de descida de água. Que são, isso aqui, são os shafts que descem a água da chuva. E agora eu quero te mostrar esse espaço gourmet que tá lindo, gente. Aqui dá para fazer um home office, um espaço gourmet. Aqui é gigante, tá? Olha o tamanho. Espera para a pia aqui também. Espera para a pia lá também. Churrasqueira grande, gente. Olha o tamanho dessa churrasqueira. Até para colocar uma chapa, se você quiser aqui integrar também, tá? Casa é muito top. E aqui, nesse espaço gourmet, nós temos espera para split. Nós temos o banheiro, tá? Aqui. O banheiro lavado, na verdade. E aqui, nós temos uma outra área, pode ser uma área de serviço externa, ou uma lavanderia. Porque tem espera para água, saída de tanque, de água, o junker vai ser colocado aqui. Então, pode ser uma lavanderia aqui, ou uma segunda área de serviço, tá bom? Tem saída para o jardim, eu vou te mostrar depois. Olha que espaço sensacional. Aqui, você pode colocar o fogão a lenha integrado aqui, bem a cara da Serra Gaúcha. O fogão a lenha do lado da churrasqueira, televisor, um mesão aqui, gente. Imagina um mesão aqui, grande, ó. Você fazendo aquele churrasco de final de ano com a sua família. Tudo decorado, cozinha de Natal. Calor aqui na Serra Gaúcha, final do ano, 36 graus. Piscina com borna infinita aqui, os seus filhos brincando na piscina. Você fazendo um churrasco maravilhoso. Nós podemos trocar para o inverno, então. Vamos fazer o seguinte. Fogão a lenha aqui. Você queimando uma lenha. Aquela fumacinha saindo lá em cima, né? Aquele frio, frio, frio. Aquele menos 5 graus. Possibilidade de neve. Você aqui, na volta do fogão a lenha, comendo um pinhão. Já pensou, né? Enquanto a batatinha doce está sendo assada embaixo. E você tapou aquela piscina. Aliás, você não tem piscina. Você tem uma jacuzzi com água quente. E você é corajoso, é corajoso. E vai no frio tomar um banho de água quente na rua. Olha um outro detalhe, gente. Você pode estar fechando isso aqui, ó. Também com vidro, ó. Fica uma piscina térmica. Já pensou? Gente, tudo isso por apenas 2 milhões e 500 mil reais, gente. É um excelente preço. Eu já vi casas aqui com valor bem maior. E não entregam tudo que essa daqui tem. Esse livre maravilhoso. A vista para o verde. E agora eu quero te mostrar a parte privativa. As suítes da sua casa. Então, seja bem-vindo à primeira suíte. Olha só. Essa aqui é virada para o oeste. Vai pegar um pouco do sol da tarde. Aqui é o banheiro dela. Piso aquecido. No banheiro esse aqui tem. E no quarto também. Está ali. Está o velojinho. Aqui os CDs da casa. E aqui a gente tem mais duas suítes. Eu vou te mostrar. A Master já te mostra, tá? Seja bem-vindo à segunda suíte da sua casa. Linda, maravilhosa. Espera para a Split. Está ali. Aqui a gente já acessa o banheiro também. É um pouco parecido os investimentos. É um porcelanato acetinado esse aqui, tá gente? Acetinado que não tem brilho. Junta seca é 1 milímetro aqui. Só para colocar o rejuntimezo. E ele imita uma pedra chamada calacata. Se não me engano esse aqui, tá? Se você souber, me ajuda aí. Também pisa aquecido aqui. Essa suíte, ela sai para o jardim. Deixa eu te mostrar aqui. Então nós temos um paredão aqui. Que dá... Do outro lado ali é o vizinho, né? O vizinho também fez uma casa nova. Então, um condomínio que está crescendo para caramba. Essa porta aqui acessa a lavanderia do Espaço Gourmet. Lembra? Aqui é a casinha do gás. Temos uma torneira aqui para o jardim. E aqui esse espaço aqui todo aqui da casa que não é encostado diretamente no limite. Vizinho de um lado, vizinho do outro, na frente. É um condomínio que tem muitos empresários, moradores de gramado. É um condomínio aberto, muito requisitado, com os terrenos muito bons, terrenos planos, lindos. A gente tem muita procura nesse lugar. E com certeza essa casa vai vender logo. Está com excelente preço. Seja bem-vindo, então, a suíte principal da sua casa, em gramado, na Serra Gaúcha. Já começa com um detalhe maravilhoso. Nós temos uma porta-janela. Temos espaço para o cortineiro. Cortinas, então, elétrica. Espera para a split. Essa suíte tem piso aquecido. A casa tem o rodapé de PVC, 10 centímetros, tá, gente, aqui. E olha o que é o banheiro da sua suíte. Olha o tamanho, gente. Um porcelanato preto. Espera para a banheira de imersão, tá aqui. Então, a gente espera para a banheira. Chuveiro, estilo cascata, duplo, casal, aquecimento no piso. É uma casa que tem tudo o que você precisa. Gente, olha o detalhe aqui. Até tela aqui, anti-mosquito tem, gente. Olha o detalhe. Nem sei como é que funciona essa tecnologia. Vamos ver aqui. Ah, aqui é só levantar. Acho que está trancado aqui. Não sei. Tem alguma forma aqui que levanta isso aqui. Ah, aqui é só levantar mesmo. Não está trancado aqui. Bom, aqui, deixa eu ver se eu abro aqui. Não sei, gente. Não sei como é que abre aqui. Acho que tem que tirar aqui. Eu não vou tirar. Vou deixar para você abrir comigo. Mas cobrir. Eu prometo que quando você vier, a gente já está experto em abrir tela. Anti-mosquito. Gente, que casa linda. Sensacional. Eu quero terminar o vídeo dessa casa te mostrando a fachada dela à noite. E eu quero que você fale para mim uma nota na planta dessa casa e na arquitetura dela. Uma nota de 1 a 10. Que nota você daria? E também quero te perguntar se você está procurando uma casa em gramado. excelente custo-benefício. Entre em contato com a gente porque esse imóvel pode ser o imóvel que você está procurando há um bom tempo, tá bom? Olha, o corretor você já achou. Agora é só nos contatar que a gente acha o imóvel. Quem sabe não pode ser esse aqui. Olha essa garagem aqui, gente. Fechada. Coberta, na verdade, né? Aqui tudo é concreto, gente. Que detalhe. Olha essas pedras aqui. Que linda. Bem estilo Uruguai mesmo, né? Ali uma arandela que faz uma luz linda, maravilhosa. E nós temos aqui até acho que é uma jabuti cabela. Isso aqui. Quem sabe o nome. Gente, quero finalizar esse vídeo. Quero te agradecer por ter visto o vídeo até o final. Fiquei com algumas imagens dela agora à noite. Olha que fachada linda. E aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link onde você vai acessar todas as informações que eu te disse aqui. Vai ter o contato nosso, meu, se você quer falar comigo. E se você tem imóvel à venda, quer que ele seja divulgado nas nossas plataformas, no nosso canal, entre em contato. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Um abraço para o seu amigo Diego Rodrigues. Deus abençoe o seu dia, a sua semana. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Até mais.